As pessoas me perguntam o que eu acho do Gil Diniz, do Carteiro Reaz, que foi eleito através deste canal aqui. E as pessoas com razão cobram. E aí, bicho, você não vai falar a respeito do Carteiro Reaz? Já falei diversas vezes em outros vídeos, de maneira curta, esse é um vídeo específico para isso. Ele tá com mais de um ano e meio de mandato lá e as pessoas cobram, né? Olha só o que ele tá fazendo, olha só o que ele tá dizendo, Nando. Você não vai falar nada. Então esse vídeo é pra isso. Mas antes de começar, eu queria oferecer a minha solidariedade, tá? Demonstrar a minha solidariedade com o Arthur, do canal Mamãe Falei. Ele que, ao meu ver, de uma maneira totalmente injusta, vai ter que pagar mais de 100 mil reais para o Freixo, por fazer perguntas incômodas ali, no meu entender, assim, vai ter que pagar mais de 100 mil reais, porque foi lá numa oficina de uma faculdade pública, fazer perguntas incômodas, foi fazer uma galheofada, foi vestido de sanduíche de presunto lá, mais de 100 mil reais. Ou seja, criticou a esquerda aqui, meu amigo, você vai se danar. Então ofereço a ele a minha solidariedade, porque eu acho que é muito injusto, tá? E quero parabenizar pela humbridade de não pedir vaquinha no momento como esse, onde muitos brasileiros estão passando fome, estão numa situação terrível, não pedir vaquinha pra ele próprio, como fez lá o Lavo de Carvalho. Bernardo Quister está lá com quase mais de meio milhão arrecadado para o seu filme, né? Onde foram diversas viagens, vocês se lembram lá no segundo turno, a gente se matando pra eleger um mito, e ele lá no Japão, vestido de gueixa, tomando vinhozinho lá, vale por lichelo de mirola e tal, né? Então, tá de carro novo, duas semanas depois, tá numa chácara, né? Então quero parabenizar o Arthur pela humbridade, não ir atrás de vaquinha, nem nada do tipo, e aguentar o tranco aí. Voltando ao assunto, as pessoas perguntam a respeito do Carteiro Reaz, que foi eleito através desse canal aqui. Veja, eu não sou o único responsável pela candidatura de Jair Bolsonaro, eu ajudei muito, mas ele já tinha muitos votos, mesmo antes de eu o ajudá-lo aqui no canal. E eu não me arrependo do voto porque era necessário tirar aquela quadrilha do PT de lá, da presidência da república, né? Mas eu me decepcionei imensamente. Desde o Aras eu tenho criticado, sem parar, hoje é impossível uma pessoa com dois neurônios na cabeça continuar defendendo as atitudes de Jair Bolsonaro, que inclusive tenta maquiar os dados, né? Nós estamos vendo aí, a maior vergonha. Se isso não é motivo pra impeachment, nada mais é. Do Eduardo Bolsonaro, este eu me arrependo imensamente de ter votado. Não deu nem alguns meses do cara ter sido eleito, ele já queria ser embaixador, um cara que mal sabe falar inglês direito, tratar das relações internacionais mais complexas que você pode imaginar. É lógico, estava querendo lá um salário de 70 mil reais, salário gordo, todas as regalias do mundo e tal. Quando ele me ligou aqui falando disso, eu falei, meu irmão, honre o seu voto, honre o seu voto, você está lá pra honrar isso. Aliás, seria muito fácil pro Trump ou pro Steve Bannon passar a perna num cara ignorante como o Bananinha, né, bicho? Seria muito fácil. É justamente por isso que eles queriam ele como embaixador. Trump disse que ia mandar 100 mil compacta prints pra ajudar a economia do Brasil. Se eu botar a merda, né, bicho? Afanou os nossos respiradores lá, né? Então, é uma coisa lamentável, né? Agora, do Gil Diniz, eu sou 100% responsável pela eleição desse cara. Nem o Eduardo botava fé na candidatura dele. Tinha outros caras lá que ele botava fé e tal. O Gil Diniz, ele sabe disso. Eu sou responsável pela eleição desse cara. E eu disse aqui no canal que votar nele seria o mesmo que votar em mim. E este cara, eu falei que colocava minha mão no fogo por ele. Pois então, se decepção matasse, eu já falei algumas vezes, eu não estaria morto, não. Eu estaria completamente obliterado. Obliterado. Vá lá no dicionário pesquisar o que isso significa. Então, eu acho que a candidatura do Gil Diniz é uma das coisas que mais me tortura, que mais me decepciona, que mais me envergonha. Acho que de todas as coisas que eu fiz na minha vida, de todas as coisas, é isso daí. E aí eu pergunto, bicho, o que você pretende fazer da tua vida, brother? O que você pretende fazer da tua vida? Hoje sai a notícia de que foi feita uma denúncia do Arthur. Do Arthur que está lá fazendo uma rachadinha. Foi feita essa denúncia. Que aí depois foi divulgada num desses jornais bolsonaristas, que é crítica nacional, do Paulo Enéas. E aí começou a se espalhar para os botes, para assassinar a reputação do cara. Aí quando foram ver o PDF dessa denúncia, quem fez, o cara saiu do gabinete do Gil Diniz. Bicho, para que isso, brother? Para que uma coisa dessas, bicho? Se sabe, o Arthur é o cara que tem menos funcionário lá, é o cara que gasta menos. É um cara que não contrata absolutamente nada, diferente do teu gabinete, que está cheio de gente aí. É um cara que não... Para que isso, brother? Você se lembra quando você foi acusado de rachadinha? Eu liguei para você imediatamente, falei, o que está acontecendo, bicho? O Arthur também colocou lá uma defesa para você. Não, os caras estão fazendo isso aqui, é errado. Estão acusando o cara injustamente. Para mim, o crime mais grave é você ter colocado um cara desses naquela posição. O cara que te acusou de rachadinha. Porque você sabe que é um cara inepto, que não tinha condição nenhuma, que bebia para caramba, e mesmo assim você o colocou em um cargo que recebe bastante do erário público. E aí depois o cara saiu e te acusou. Mas quem foi o primeiro aí à tua defesa? Fui eu. E depois o Arthur prestando solidariedade a você também. E agora você faz um negócio desses, bicho? Você faz um negócio desses? Meu Deus do céu, cara. O que você está fazendo com a sua vida, bicho? O que você está fazendo com a sua vida? Eu vejo você destruindo a reputação do Sérgio Moro. Um cara que conseguiu reduzir os crimes terríveis do Brasil em 27%. Você não para lá no seu... no seu Instagram, nas suas redes, de destruir a reputação de um homem íntegro. As coisas que Jair Bolsonaro está fazendo hoje, você sabe que são um... não tem como defender mais, cara. Augusto Aras, entregando a chave do cofre para o Centrão, e mesmo assim você o faz. Não por valores e não por princípios, mas por uma lealdade canina que não vai te levar a nada, meu amigo. Você vai para o buraco junto com esses caras. porque não dá mais para defender e você sabe que não dá para defender. Você sabe que Flávio Bolsonaro é um safado. Você disse para mim diversas vezes. Você sabe que é um safado. Você viu ele recorrendo dez vezes para não ser investigado. Você vê ele do lado de gente mais terrível que você pode imaginar. Você vê ele se unindo a petistas para melar a lavatoga que nós fomos na rua para pedir. E mesmo assim você está aí. No meio da pandemia, você sabe, cara, quantas pessoas estão sofrendo. O cara que te filmou aqui em casa, que veio filmar você e o Eduardo, o pai deste cara foi entubado com essa doença terrível. E você, loucão no meio da rua, aqui, temos que sair e tal. Você quer o impeachment do Dória? Eu quero também. Você quer que saia lá o Bruno Covas? Que esse cara saia também? Eu quero também. Aliás, você vê toda essa galera aí me vinculando ao MBL e você fica quieto. Você não fala nada. A tua lealdade é para com Eduardo Bolsonaro que não fez nada pela tua candidatura. E você sabe que eles não botavam fé em você ser eleito. As pessoas deste canal, sim. E você tem nos envergonhado, bicho, imensamente. Se decepção matasse, eu estaria obliterado pelas coisas que você está fazendo. Embora eu discorde imensamente de uma pessoa como a Janaína Pascoal, como é que você sobe numa tribuna para falar cala sua boca, cala sua boca, senta aí. Foi para isso que nós demos o mandato para você, cara? Você lá obstruindo a primeira votação da PEC e da Previdência que nós lutamos para caramba para ajudar este governo que hoje entrega a chave do cofre para o Centrão, um orçamento de mais de 100 bilhões. meu pai do céu, cara, o que é que você está fazendo da tua vida? O teu amigo aí, o Douglas Garcia, votando contra a diminuição do próprio salário no momento deste pandemia. O que é que você está fazendo da sua vida, bicho? Você veio aqui na minha casa, você conheceu a minha esposa, você sabe da minha índole, você vê esses caras aí, alguns até do teu gabinete mesmo, inventando histórias absurdas ao meu respeito e você não fala nada, bicho. Você não abre a boca para defender esses caras aí que você sabe que estão errados, que está entregando a chave do cofre para o Centrão e você não fala nada, bro. Por causa dessa lealdade que você tem, é um cara que nem acreditava na tua candidatura, bicho. Tá? E você vê esses caras me difamando e não falam absolutamente nada. Os caras falando que eu recebo dinheiro de governo, bro. Recebo dinheiro de governo. Tá mostrando lá uma planilha. Tá aqui, Nando Moura. Recebeu 85 impressões durante a época da Previdência no seu canal do YouTube. Putz, 85... Você sabe quanto é que dá 85 impressões? Algo em torno de 2 reais e 85 centavos. E você vê os caras dizendo isso, que eu recebo dinheiro. Quanto eu recebi para fazer tua candidatura, bicho? Quanto eu recebi para fazer a filmagem aqui do mito? Quem pagou do meu bolso fui eu, fui eu. Os cinegrafistas que vieram aqui filmar Vagnão, Júnior e tudo mais. E o Júnior teve o pai entubado. Quem pagou do meu bolso fui eu. Tá? Eduardo Bolsonaro tirou um real do bolso dele. Você tirou um real do bolso dele? Para hoje, vocês vierem os caras perto do teu gabinete, os teus amigos aí, e os caras que você defende dizer que eu recebo dinheiro da CNN, do MBL, do Dória, e você não fala nada, bicho. E você não fala nada, sabendo da minha... Quem eu sou, sabendo... Vindo aqui, conhecendo a minha esposa, saindo da minha casa, o meu assessor, teu amigo, e vocês não falam nada. E vocês não falam nada. Isso é indignante, brother. Isso é a maior decepção da minha vida. Isso é a maior imundícia, é a maior traição que eu já vi na minha vida, brother. Eu não vi nada como isso. Eu não vi nada como isso. Eu espero que você nunca mais seja eleito. E eu espero que essa sacanagem que você fez agora com o negócio... Você sabe, aliás, que quando nós estávamos lá em uma das manifestações, eu te filmei, né? E aí você sabe que uma frase lá, eu falei, cara, eu vou tirar essa frase aqui, porque se eu deixar isso, você vai ser preso. Se eu deixar isso daqui, se você falar isso daqui, e isso for vinculado em qualquer canal, se alguém ouvir isso daqui, você vai ser preso. Você sabe muito bem qual frase que é. O que é que você falou. Hoje, bicho, eu espero que você nunca mais seja eleito. E eu espero que por essa palhaçada que aconteceu aí, que as coisas sejam investigadas, e que se tiver alguma culpa no cartório, que você vá pra cadeia. É isso que eu espero. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri